Ah! Traine, traine, trainee O que se mata? Treine, 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 treine A bunda no chão A bunda, a bunda, a bunda, a bunda lixão A bunda, a bunda, a bunda, a bunda lixão Treine, 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 treine a bunda lixão Então joga pereca, no colo dos agabôs Então joga pereca no colo dos agabones Vai, 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 vai Treine, 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 tre Treme, 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 a bunda no chão Ô mulher, faz assim ó, faz assim ó, então vem ó Então joga pereca no colo dos agabones Então joga pereca no colo dos agabones Vai, 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 vai com tudo Vai, 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 mulher Tchau